WM pediu pra começar de novo, caralho família, DJ Adder, tu que vai chegar naquela energia, eu quero ver o pessoal do chat interagindo no bagulho, o mano falou, mas não foi isso não, nós aqui do Rio Grande do Sul, aí caralho, não é meu pau não, porra, vem geral, eu, 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 bota a mão pra cima aí da sua casa, que a gente sente alguém que dama, certo? não quero sentir essa energia, se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie hop, hippie hop se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie hop, hippie hop Tô vamo assim, tô vendo ei, sabe que rimando cê faz feio, sinceramente eu aprendi rap com meu sensei eu não quero ser ninja, mas na arte eu sou ninja, por isso que cê se perde no caminho das índias eu não sou indiano mano, mas com rap eu garanto meu salário, quem quer ser um milionário? O Magneto é o único que parece que tem que ser otário Por isso que sabe que cê não passa de fase E aqui cê tenta acertar gol, mas só acerta a trave Tenta ganhar de mim, é sua missão kamikaze E olha que você não é o Eminem, então é o Kelly Eu sou máquina de rima e não sou o Gun Kelly Tranquilidade na cena, né? Porque o rap é o hino Cê não é o Gun Kelly, eu faço hip hop latino Eita, hip hop latino? E aí Magneto, falou que é pique um cachorro, cachorro Hip hop latino E aí Magneto, passa a visão, Iago Cê faz hip hop latino, então para Tipo o latino, suas melhores rimas são de outros caras, mano Então vê se para Magneto rima, incha lá, mas hoje incha tua cara Aí, tipo mais finge Magneto rima, ele faz freestyle e cê só finge Cê falou até, meu mano, que é MC Tenta ser grande LG, é grande LT Baba, vendo minha vitória Magneto rima, cê tava numa porta giratória Sabe que a visão pra você é ilusória E hoje minha vitória vai ser obrigatória Até brinquei com as palavras, sua mente eu trazei Tá tranquilo, mano, cê falou até que é sensei Só que sabe que freestyle bom, agora você arque Calma, Daniel Sun, respeite o mestre Miyagi Pesado, caralho, foda, foda, foda Machiningang, do Machiningang, Kelly Key Foi bravo, a WM mandou as bravas Quero ver o que vocês acharam, certo? WM que começou, Magneto que terminou Vota injusto, vota inconsciente, votem pela melhor rima, certo? Família, votação tá aberta na situação Mas aí, votação encerrada O bagulho aqui Magneto levou o primeiro round 65% a 35% E aí, mano, Magneto que terminou Magneto que começa Eu quero só ver qualquer fita E aí, DJ Ader E a participação do Ocult Day Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No placar não, Corners Yeah, 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 yeah E é o Magneto no Mike, então te assassino Não se tá ofendido, meu mano É assim que eu rimo É aqui que eu separo os homens dos meninos Caminho das Índias é novela É assim, ó, e o destino Assim que eu sigo com a minha missão Ou então mudar a novela Toma a chave lá do perião Não sei qual a novela Mas sei que eu acertei Hoje salve São Jorge Também salve o rei Mas hoje o rei eu que decapitou Magneto rima Sabe, passa o capítulo Magneto vê que esse adversário é ridículo Sabe, meu mano Hoje eu que vou levar o título Isso que acontece no final Magneto rima Sabe, consciência social Sabe que rimando eu te estrangulo Jade lembra a Olimpíada Então melhor dar seus pulos Jade da novela é o que eu falo WM vem Galho em pau Mas vai cair do cavalo E aí WM Vai cair do cavalo Falou da senhora do destino Eu te quebro com o improviso na hora Meu destino eu vi nos olhares da minha senhora Por isso que eu já chego rimando em cada hora Que sempre que eu saio sei que meu pessoal ora Pela minha melhoria pode ocupar o free Você não vai evoluir Falou sobre aquele que mano Só que eu tô te matando aqui sem malícia Porque no churrasco o Magneto é a que quer linguiça Tranquilidade eu tô na cena Vou seguir fazendo meu freestyle Isso aqui é sem problema Do Daniel Sam Lembro até do Karanekid Sou treinado pelo Jack Cheio filho do Will Smith Tranquilão Essa é minha rima Sinceridade Por isso eu faço freestyle E aqui sem vaidade E quando eu rimo Eu tento presar minha dignidade Porque que nem ele eu tô à procura da felicidade Pô Bravo, 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 bravo Dentro e fora de casa O bagulho é o que tio? O segundo round foi pesado Certo mano Tem umas em maneclagem É o bico Vocês que vão votar família Se vocês estão vivos Vota aí certo Eu sei que tem gente na live WM levou Vamos para o terceiro round Cachorro É assim que eu gosto É assim que eu vou Cê é louco O Magneto tava multado Todo esse tempo Deve já tá falando Mocota Eu falei pra votar em mim É isso Fiquei nele realmente Fiquei com as ideias Eu pedi pro WM né Ou pro Magneto Foi Foi pro WM Magneto Tu quer cara ou coroa? Eu quero coroa Coroa Deu coroa Quem começa Tu ou WM? O WM Quem começa E aí W Qual que é a fita Cachorro Ô mano Engraçado Mas e aí É 4 É 422 Exatamente E aí Magneto Traduzindo pra sua língua É 844 É não Eu tô ligado Eu tô ligado O Bumbete bate Então preste muita atenção Que o batuque da rima É sua cara Quicando no chão Não importa do local Nem da sua residência Mas sabe Que quando eu rimo Eu exalo Minha essência Não é de narguilê Por isso eu faço a rima Cê se perde no narguilha E com a cabeça Narguilhotina Trocadilho Cê sai do trilho Que eu tô a milhão Então fica suave Tranquilo Na improvisação Assim que eu sigo sem besteira Sabe o Magneto É soldado de trincheira A minha rima é de primeira Tô na guilhotina Tira Shakespeare Converso com a minha caveira Só ela me entende Só ela sabe minha vida Magneto que rima Mantém a cabeça erguida Cê falou uma merda Cê só se arrasa Cê come linguiça E ainda vive na asa Não é na asa Eu tô no rango Meu parceiro Cê pensa que voa Na rinha Cê é frango Por isso Que eu já chego aqui Rimando Desenvolvendo Já eu sou a raposa Eu chego e você Sai correndo Cê não é raposa nada Vai pelos ares Eu te atravesso na pista Tipo o raposo Tavares Até porque cê sabe Que cê é um fato Só que eu acabo Faço história Pique Monteiro Lobato Mas já deu seu tempo De fazer rima Pelo amor Eu te corto na rima Que eu sou Tavares Apresentador Da Leste Tranquilidão Cabra da Feste Por isso que cê sabe Que sua rima Eles não investem Apresentador Vem o mestre de cerimônia Isso que nos difere A essência de MC Uns tão pra passar vibe Outros pra fazer ris Cala sua boca Meu parceiro Aqui cês um zun zun Seu erro é pensar Que mestre de cerimônia Também não é um Apresentador Então estuda a cultura Porque com essa mentalidade De burra a nu Vai pra rua Fica quietinho É que apresentador É Raul Gil Então pode pegar seu banquinho Sai de mansinho Pela dor do céu E pra você na batalha Nunca tire o chapéu Pô, 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 pô Chave família Na moral Quem gostou aí no chat Manda emoji Manda foguinho Interage com nós aí Certo Vamos fazer esse chat Pocar agora Explode E aí A votação tá no chat A votação tá na tela Número 1 Quem gostou das rimas Do WM Número 2 Quem gostou das rimas Do Magneto Fiquem à vontade Pra votar Certo família Segura o seguinte 68.8 A 31.3 WM Para a final Certo Aí Magneto Ô monstro Mano Só pra dar o salve Gratidão Tá ligado Andrade Toda rapaziada Da Leste Mano Quem puder Se inscreva no canal Da Batalha do Coliseu Tá ligado Siga a Batalha Siga a Batalha do Coliseu No Instagram também Arroba BB Coliseu Segue o Magneto Arroba O Magneto MC Gratidão Batalha da Leste Com certeza Junto com o Coliseu As melhores batalhas de 2020 É nóis Familiar É isso mesmo Tamo junto caralho Real Real Muitas ideias de progresso Depois que eu tive Muitas ideias aqui Ô vamos sim pai Vamos sim Tamo junto